Reconhecidos. Jen Morse, A-55. Ma'at Morse, A-56. Mãe, pai, bem-vindos à Terra. Estamos tão felizes de poder vir até aqui, hein? Na verdade, agora eu decidi voltar a ser Marie Morse. Esse é o meu nome. Oh, Morse! Sublex, E-18. Olha, eu venho pensando numa coisa. Quer dizer, estamos todos aqui juntos num dia tão maravilhoso, feliz e graças a Deus acabou tudo bem, mas... E se não fosse assim? Alguns de vocês viram que Garfield passou esse ano e a Megan também. As dificuldades que Andy, Violet, Vicky e os outros garotos estão enfrentando. E também as dificuldades que Cliff, Jay e alguns dos outros adultos estão enfrentando todo dia. Bom, pra resumir, precisamos mais do que a sala de uso geral do Centro de Jovens pode nos dar. Precisamos de um lugar pra onde nosso pessoal possa escapar dessa vida por um dia, uma semana, um mês. Um lugar seguro. Um lugar onde eles possam receber tratamento. Um santuário. Um lugar onde eles possam ter um dia, um dia e 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 um